Bom dia, pastor Sérgio Soares e Márcia Devocional, hoje uma palavra que é a irmã Patrícia do Rio de Janeiro Irmã Patrícia, Deus abençoe, do Rio de Janeiro, pediu uma palavra sobre Débora Então eu quero compartilhar contigo uma palavra que está no livro de Juízes Juízes capítulo 4 Juízes capítulo 4, versículo 100, diz assim Mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe Porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem, dizendo Vai e atrair gente ao Monte Tabor, toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon Esse aqui é um texto, uma guerra que estava para acontecer, um momento muito difícil Onde o povo de Deus ia enfrentar um exército implacável A Bíblia diz que o exército general do comandante Assera vinha com 900 carros de ferro Era uma guerra desigual, era uma situação muito complicada As chances de Israel vencer eram mínimas Mas nesse momento entra no circuito No momento dessa guerra tão difícil Entra uma situação que eu quero compartilhar com você O tema dessa mensagem é Só vou se tu for comigo Vou repetir o tema da mensagem pra você Só vou se você for comigo Baraque significa homem do trovão Baraque, general, forte Que tinha 10 mil homens Ele chega a uma conclusão pra poder vencer aquela guerra Qual conclusão que ele chega após o acesso a você? Vou dizer pra você No versículo 8, ele vai deixar claro que ele estava incompleto Então disse Baraque, se fores comigo, irei Porém, se tu não fores comigo, eu não irei Perceba, ele tinha homens ao lado dele Ele já tinha 10 mil homens Mas ele tem a humildade de reconhecer que ele estava incompleto Que ele estava precisando de ajuda E quantas vezes eu, você e muita gente Se acha Achando que já não precisa mais ajuda de ninguém Achando que tudo que estudou é o suficiente Que os carros que tem, diplomas que possui São suficientes pra não precisar de ninguém Quando eu olho pra esse general Que tem 10 mil homens ao seu favor Quando eu olho pra esse general Que tem 10 mil soldados virando e dizendo Só vou se tu for comigo Eu percebo Que ele entende que estava incompleto Nessa manhã de quarta-feira Eu queria que você refletisse Será que falta ajuda pras suas conquistas? Será que muitas vezes você só consegue trabalhar sozinho E a prepotência entra no teu coração e no meu coração? Pois bem Um homem com 10 mil pessoas Ele chega à seguinte conclusão Eu estou completo Eu preciso de ajuda E eu só vou se tu for comigo Segundo Por que será que Baraque disse Só vou se tu for comigo? Porque Débora era cheia de Deus Meu Deus Versículo 4 Débora, mulher profetisa Mulher de lapidote Julgava Israel Naquele tempo Perceba Ele está indo pra uma batalha Ele está indo pra uma guerra Mas ele não quer ir com qualquer um Salmo 1, versículo 1 vai dizer Que bem-aventurado o varão Que não anda segundo o conselho do ímpio Não se assenta na roda dos escarnecedores E não se detém no caminho dos pecadores Mas antes Tenha o seu prazer na lei do Senhor E nela Oh, aleluia E nela medita de dia e de noite Baraque tinha 10 mil homens Precisava de ajuda sim Mas não ia colocar qualquer um ao lado dele Eles deixaram a segunda lição pra você e pra mim Nessa quarta-feira Ande com pessoas que vão agregar valores Ande com gente que é cheia de Deus Por que? Gente que é de Deus Atrai Deus Gente que é do mundo Atrai o mundo Baraque não queria mais um no exército dele Fico imaginando Os soldados reunidos Baraque diz que precisava de ajuda De um soldado vira meu comandante O Senhor vai chamar quem pra ajudar a gente? Davi que matou Golias? Não, não é Davi não O Senhor vai chamar Jefter Que conseguiu vencer aquela guerra? Não, não vou chamar Jefter Já sei O Senhor vai chamar Abissai Filho de Jeruia Que matou um gigante de seis dedos? Não, vou chamar Débora Como é? Vou chamar Débora Mas senhor, Débora é uma mulher Eu sei Débora é fraca Eu sei Ela é magrinha e não tem muita força Mas Débora é cheia de Deus Eu quero te convidar nessa quarta-feira De avivamento pra tua vida Convide gente cheia de Deus Pra andar do teu lado Em terceiro e último lugar Nós aprendemos Número um Que ele estava incompleto Precisava de ajuda Tem que ser muito humilde Pra reconhecer que precisa de ajuda Número dois Nós entendemos que ele queria alguém do lado dele Mas tinha que ser cheio de Deus Terceiro e último lugar Ele precisava de ajuda? Sim Alguém cheio de Deus? Sim Mas alguém diferenciado Como? Alguém que tem uma palavra de ânimo Versículo seis E mandou-o chamar a Baraque Filho de Abinuã de Ked Naftali E disse-lhe Porventura o Senhor Deus de Israel Não lhe deu ordem dizendo Vai atrás gente do Monte Tabor E toma contigo dez mil homens Dos filhos de Naftali E dos filhos de Zebulon Meu Deus Você percebe? Ele estava entrando Numa guerra difícil Um exército mais forte Soldados Carros de ferro Mas ela tem uma palavra de ânimo Pra entregar pra aquele homem Eu quero te convidar A entender Que Deus quer fazer Deus pode fazer Mas ele quer que você ande com gente Que tem uma palavra de Deus Palavra de Deus Não é aquela pessoa que diz O que você quer ouvir Mas é aquela pessoa que diz Aquilo Que você Precisa ouvir Vamos orar Meu Deus obrigado por essa quarta-feira Quarta-feira após entendemos A história de Débora E percebemos Que um homem que tinha Dez mil pessoas ao seu lado Ele tem humildade Pra dizer que estava incompleto Ele entende em segundo lugar Que não poderia caminhar Com qualquer um Mas principalmente Ele quer alguém Do lado dele Pra que desse uma palavra de ânimo Deus toma pela mão A pessoa que ouve Essa devocional nessa manhã Toma essa pessoa pela mão Pai E comece a conduzi-lo Ao caminho da humildade Comece Deus a conduzir Nos ao entendimento A Deus Que temos que caminhar Com gente que é cheia de Deus Mas principalmente Gente que nos coloca pra cima Não gente como Saúl Que coloca Davi pra baixo Quando está pra lutar com Golias Mas não Gente como Débora Que numa situação adversa Se levanta como voz profética Dando uma direção Pra que aquele homem lutasse Sabendo que Deus era com ele Fica com essa palavra Deus te abençoe Que a história de Débora Possa te influenciar Que essa quarta-feira Seja uma quarta-feira De termos humildade De dizer Que precisamos de ajuda Que essa seja uma quarta-feira De entendermos Que pra andar com você E pra andar comigo Tem que ser cheio de Deus Mas também Que precisa de alguém Que tenha uma palavra Motivadora Deus te abençoe Se inscreva no nosso canal Tenha uma excelente quarta-feira Beijo no seu coração Graça E paz Tchau 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 Tchau